E aí E aí E aí E aí E aí Nada mal Saiba o seu propósito Ah Ah Nós Nós Mata 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 Trainar, caçar, matar, sacrificar, você não vale nada! Trainar, caçar, matar, sacrificar, isso é por isso que treinamos. Você é meu amigo, excelente. Ótimo, selecionar o rebanho. Selecionar o rebanho! 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 Isso! Selecionar o rebanho! Selecionar o rebanho! Selecionar o rebanho! Selecionar o rebanho! Trainar, caçar! Não! 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 Aquele! Perfeito! Acorda! Acorda! Abre os olhos! Eu vou tirar você daqui! Tá bom! Vamos se mandar daqui! Tá bom! Só você! Só você! Ei! E quanto a mim? E quanto a mim? Você não é forte o bastante! Você tem que sair daqui! Antes! Que comece de novo! Me segue! Ele sabe que tá pronto pra fazer! Veja! Provações! Veja! Ele tem tudo planejado! Um! Dois! Três! 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 E aí te pegou! Vira instintivo! Rotina! E ele entra na sua cabeça! E você nem percebe! Não consegue voltar nunca mais! Tá entendendo? Não consegue voltar nunca mais! Vamos! O caminhão! Tem que estar por aqui! Preciso subir nele! Tá quase na hora! Passei um tempão estudando a roda! É a única saída! Vai ficar bem senão! Ninguém mais aqui! Vamos procurar! É uma roda! Passei um tempão! Bora! Não! 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 Ainda não! Ainda não! A porra! Que merda! Não! Não! Desculpa! Porra! A gente? Se estiver ouvindo, é o Eli. Não sei em que buraco você se enfiou e sumiu, mas olha, a gente cutucou o Vespiro de jeito. Sei que deve estar por aí tentando resgatar seu amigo Pratt, mas os Maitenhos agradeceriam uma mãozinha aqui. Enfim, você sabe onde nos encontrar. Nos falamos em breve. Ei, agente. Eu não sei onde você se meteu, mas deveria dar uma passada lá naquela encruzilhada onde ficava o grill Strick. Tem um negócio lá que você tem que ver. E aí, barça? Sou eu, o Herc. Estou intocado na casa do meu velho. Sim, eu e o papai estamos planejando meter a porrada nos Edenettes, filhos da puta, no portão do Eden deles. Sim, eu e o pai. Sim, eu e o pai. E aí, barça? E aí, barça? E aí, barça? Vai deixar até se apagar, impense-se. Pegou. E aí, barça? Garça de você no chão. Você é nada bom! Seite-se! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui é o Wade no Fang Center. Os Edenettes pegaram todos os animais, mas acho que o X-Burger ainda tá por aí. Aqui é o Wade no Fang Center. O que é isso? Stone by stone till it reaches over the sky. O que é isso? 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 Aqui é o Wade no Fang Center. A CIDADE NO BRASIL Meu nome é A.F.A.C.E.B.R.E.T., agente do departamento de Holy County. E eu quero... Me desculpar pelo dano que eu ajudei a causar as pessoas do portão do L.A.B. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Eu fui trazendo aqui sobre... Falsos... Falsos... Pretextos e... Bombardeados de mentiras sobre Joseph Cid e a família dele. Todo o que sou eu... Entendem elas. Mas agora, depois da grande generosidade que eles estenderão a mim... Eu sei da verdade. É que... Alguma coisa tá vindo. E se a gente não se preparar... Vamos perecer. O mundo está afligido por um câncer... De fraqueza. O único caminho é a força. Jacob Cid vai dar essa força pra gente. Ele vai dar meios se protegemos uns aos outros no colapso... Iminente. Ele nos fará fortes. Meu nome é Stacy Pratt, agente do departamento de Holy County. Eu treinarei... Matarei... E sacrificarei... Em nome do Pai do Projeto... Do Portão do Pedem. Meu nome é Stacy Pratt, agente do departamento de Holy County. E eu quero... Me desculpar pelo dano que eu ajudei a causar as pessoas do Portão do Eden. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Eu fui trazendo aqui sobre... Falsos... Falsos... Pretextos e... Bombardeado de mentiras sobre Joseph Cid e a família dele. Tudo o que sou eu acreditei não. Mas agora, depois da grande generosidade que eles estenderam a mim... Eu sei da verdade. Eu vou reservar vocês! Eu vou reservar vocês! Ostemos o alarme! Estamos sendo ajudados! Fica! 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 Agente do departamento de Hosecock. Fica! ...comparação do reino... ...comparação... ...comparação de mentiras sobre... Eu perfeite a família dele, sou o que sou e o que ele tem, mas agora foi a grande generosidade que eles estenderam a mim, e eu sei da verdade, é que alguma coisa está vindo, e se a gente não quiser parar, vamos ver se é, o mundo está afligido por um câncer, de fraqueza, o único caminho é a força, o reconcilio vai dar essa força pra gente, ele vai dar meios de protegemos uns aos outros do colapso, permanente, ele nos dá a força, meu nome é Stacy Pratt, agente do departamento de Hubcount, e eu treinarei, matarei, e sacrificarei em nome do pai do projeto, do portão do Eden. Meu nome é Stacy Pratt, agente do departamento de Hubcount, e eu quero me desculpar pelo dano que eu ajudei a causar as pessoas do portão do Eden. Eu nunca quis que nada disso acontecesse, eu fui trazendo aqui sobre, falsos, falsos, pretextos e, bombardeado de mentiras sobre Joseph Cid e a família deles. Todo o que soube, eu acreditei nelas, mas agora, depois da grande generosidade que eles estenderão a mim, eu sei da verdade, é que, alguma coisa eu não vi. Se for a gente, eu me engano, é que, alguma coisa eu tô parecendo a mim, eu tenho uma forma de thấy, minha Head enganche agora. A CIDADE NO BRASIL 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 ALCO Cada turno O A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Faltos. Faltos. Prefeitos e bombardeados de mentiras sobre Jovem Street e a família deles. Todos os outros são perfeitos. Mas agora, depois da grande generosidade que eles me deram, eu sei da verdade. É que... alguma coisa está vindo. E se a gente não se preparar, vamos ver se é... O mundo está afligido por um câncer. De fraqueza. O único caminho é a força. Jacob Seale vai dar essa força pra gente. Ele vai dar meios se protegemos uns aos outros no colapso. Iminente. Ele nos fará fortes. Meu nome é Stacy Pratt, agente do departamento de Hot Count. Eu treinarei, matarei e sacrificarei em nome do pai do projeto do portão. Vamos a perfeite. Vamos lá. O que é que é que é que é que é que o peino do fronte do território é seu redor? É que é isso que você quer. O que é que é que é que é que é um grupo de verdade? A CIDADE NOVA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.